O Curupira com seu assobio vai te encontrar E viva Zumbi dos Palmares, Oxóssi, Cosme e Damião O 22 de novembro é feriado de adoração Danquie, Oxumá, Danquie, Oxumá Danquie, Danquie, Oxumá 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 O Curupira com seu assobio vai te encontrar E viva Zumbi dos Palmares, Oxóssi, Cosme e Damião O 22 de novembro é feriado de adoração Danquie, Oxumá Danquie, Oxumá Danquie, Oxumá Danquie, Oxumá Mas as cascadas Venham pra lavar A alma de todo aquele Que escolheu amar Danquie, Oxumá Danquie, Oxumá Danquie, Oxumá Daqui é o chum, daqui é o chum, daqui é o chum, o chum, o chum, ele não deva ter com a minha e o chum, 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 o chum Obrigada, meus amigos, por aqui, se chamaram de uma Obrigado.